Esse é um caso para o nosso consultor em segurança, meu querido amigo Stael Santos. Muito bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, meu dileto amigo. Meu querido Stael Santos, as leis via de regra, elas existem ali e sofrem a interpretação de quem muitas vezes opera no direito, dos operários do direito. E aí a gente ficou claro, no meu entendimento, que existe aí várias interpretações sobre a legalidade ou a possível ilegalidade da prisão desse senhor. Eu não quero entrar no mérito do crime que foi tipificado, não vamos entrar nesse mérito. O que a gente tem que nos ater a partir de agora, de fato, é de fatos que aconteceram que são muito estranhos, você concorda comigo? Volto a desejar bom dia, bom dia a todos. Tiagão, conversávamos agora há pouco nos bastidores acerca desse caso, né? E também nos trouxe, um caso que também nos trouxe diversas reflexões, né Tiago? Conversávamos agora há pouco, inclusive eu quero antes de comentar o caso em questão, externar os nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos do idoso Maurício, Cícero Maurício, né? E assim, Tiago, a Constituição Federal, ela é clara, regra, tá lá no artigo 5º, Tiago, que ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada do juiz. Por que que eu digo isso? Porque ele foi preso, acompanhamos isso, todos nós já sabemos, porque em seu desfavor existia um mandado de prisão expedido. Ele não sabia, foi lá tirar o documento e ficou preso, tá? A questão, assim como pontuado por você, é se essa prisão foi legal... Só um parêntese, o fato dele não saber que existia um mandado de prisão contra si próprio, pra mim também me causa estranheza. Sim, inclusive a nota da justiça aponta que a justiça o procurou no endereço que ele disse, né? Levou ao momento ali do processo e esse endereço ele não existe. E isso inclusive foi um agravante para a solicitação ali da prisão. Enfim, foi a nota da justiça. A questão, e aí você pontuou também um pensamento nosso, que nos trouxe aqui reflexões, é foi legal? Foi ilegal? O artigo 5º também regra que quando existe a prisão ilegal, ela deve ser imediatamente relaxada. Isso não foi, tá? Então a justiça, e assim em nota, volto a dizer, disse que não foi concedido aqueles primeiros pedidos de soltura porque não existiu ilegalidade. Isso é o que, pra gente, é muito reflexivo e nos deixa inclusive sem respostas. Foi legal? Foi ilegal? E as janelas jurídicas permitem que no caso dele, que tem mais de 60 anos, puder até cumprir a pena no regime semiaberto ou no regime aberto. A defesa inclusive aponta isso, né? Exatamente. No seu apontamento de defesa, ele deixa claro isso, ele cuidava de um irmão enfermo, me parece que também existia essa questão, além da sua idade, além da sua questão de saúde, me parece que ele era hipertenso. Mas enfim, volto a dizer, ficamos sem entender. Foi legal? Foi ilegal? A família, por meio do advogado constituído de defesa, aponta que irá acionar a justiça contra o Estado. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Outro fato também que me causa estranheza, não ter acesso à família e ao próprio advogado de defesa durante 30 dias, é cercear o direito de defesa. Tem muita coisa aí que precisa ser esclarecida. Sim. No mínimo. De fato. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar, vamos saber. Porque a partir de agora, de fato, vai ter aí um embate entre defesa e de quem está acusando, de quem faz, alegando, de fato, da legalidade. Aponta que houve legalidade, exato. Aponta que houve legalidade e a defesa que houve ilegalidade. Me faz recordar que no dia 26, ao TNH1, rapidinho, a família disse que isso se deu em 2008 porque um terreno que era de responsabilidade do idoso foi vendido ao mesmo tempo a duas pessoas e isso se tornou o caso de polícia, que tornou os casos de justiça. E continua sendo o caso de justiça. Existem outras informações também. É por isso que eu digo. Eu não vou me ater ao mérito da prisão, ao histórico. A gente tem, infelizmente, no Brasil, a gente tem uma tendência de vitimizar certos crimes quando eles são cometidos por idosos. Mas a gente não pode ir por esse caminho. A lei é clara e vale para todo mundo. Se você tem 20 anos ou se você tem 60 anos. Aí, leva em consideração os benefícios que cada um pode ter por conta de cada idade. O que é certo para agora é que a defesa disse que foi ilegal e a justiça disse que foi legal a prisão. Muito bem, vamos acompanhar. Esse é um caso que vai ampliar esse debate certamente daqui para frente. Valeu, meu querido Estário Santos. Permissão para me retirar. Nada mudou. Obrigado, meu querido Estário Santos.